Deixa eu entrar num outro aspecto, e é muito comum as pessoas perceberem, poxa vida, esse servidor público recebe um determinado salário e tal, e no entanto, ele em dois, três anos aumentou o patrimônio tremendamente, isso a gente percebe muito comum, o enriquecimento ilícito é crime, e como é? Vamos falar um pouco disso? Isso é uma das coisas que o Brasil está em mora, está atrasado, o Brasil se comprometeu, quando assinou a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção, em transformar em crime o enriquecimento ilícito, e isso é essencial, porque hoje há situações que você tem a disparidade muito grande, a pessoa tem um patrimônio que não é nem de longe compatível com aquilo que ela recebe, com aquilo que ela deveria ter, só que no Brasil não é crime ainda, há projeto de lei, um projeto de lei que está no Congresso Nacional, desde 2005, se não me engano, e que não anda, não anda por todos os motivos possíveis, não anda porque há uma discussão sobre como é que eu faria essa prova, de quem é a obrigação de fazer a prova de que aquele enriquecimento é ilícito ou não, mas é essencial para nós, que nós passemos a ter isso como um crime, para que as pessoas comecem a sentir no bolso essa punição. Mas hoje ainda não é crime. Isso é muito importante realmente, padre, é incompatível, se visualiza, uma das coisas que desestimula a corrupção é você não poder usufruir dos bens. Então, se no momento que a pessoa não consegue usufruir daqueles bens, isso é um fator que pode contribuir muito para que ela não cometa aquele ato. Hoje, com a lei de acesso à informação, os servidores públicos, eles possuem os seus salários, os seus vencimentos disponibilizados. E aí pode-se identificar uma certa incompatibilidade, né? Qualquer pessoa, observando aquela situação, pode identificar um indivíduo que, por exemplo, mora numa bela mansão, possui um carro do ano, toda a sua família é cercada de bens punjantes, mas que quando vai se identificar a sua remuneração é muito pequena. Isso, vários casos de atuação da polícia federal, com o Ministério Público, identificou, muitas vezes, situações de servidores que estacionavam belos carros na frente dos seus órgãos públicos e, na realidade, recebiam salários que eram incompatíveis com aquele tipo de bem. Nós já tivemos um caso aqui no Pará, um caso que ficou famoso, de um superintendente de um órgão federal, que depois foi pego num processo de corrupção, inclusive recebendo dinheiro no aeroporto em Brasília, e que quando nós começamos a fazer a investigação, ele não era um funcionário de carreira, tinha sido nomeado superintendente, já estava há mais de um ano e ele nunca tinha recebido a remuneração dele. Ele nunca tinha levado a documentação que faltava para que caísse o contra-cheque dele na conta. E, obviamente, tinha uma razão. O que ele ia receber como superintendente não o interessava. O interessava era ter o acesso àquele poder e, a partir dali, fazer a busca da propina, da corrupção. E teve um descasamento de patrimônio. Nós conseguimos condená-lo por corrupção, mas ele não foi condenado por esse enriquecimento ilícito que deveria ter sido. Eu vou fazer referência a um documento da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Pensando o Brasil. Diz assim, combater a corrupção significa enfrentar até mesmo os pequenos atos cometidos no cotidiano. No dia a dia, não é comum que atitudes como a busca de apadrinhamento, a defesa de interesses particulares no campo econômico e a obtenção de favorecimentos no campo social sejam nomeados como atos corruptos, mas que, na verdade, acabam sendo atos corruptos. Isto é, esses atos, essa corrupção do cotidiano. O cotidiano envolve quase que cultural. Se pudessem comentar rapidinho um pouco isso, estamos terminando o segundo bloco, para depois podermos entrar mais nos mecanismos de combate a essa corrupção. Eu acredito que uma forma simples de avaliar é perguntar se este ato que eu estou fazendo, se todos fizessem, seria benéfico para a sociedade? Porque uma coisa é se tomar atitude. Vamos imaginar eu passando à frente de alguém numa fila. Se todos fizessem, será que seria bom? Esse é o primeiro ponto que coloca. A CNBB foi muito feliz nisso, e exatamente a semelhança do trato, da abordagem que fez agora recentemente aqui na Regional Norte, fez em relação à violência. Não é o fato de se combater a violência, mas é de se promover a paz. Não é o fato de se combater a grande corrupção, ou simplesmente criminalizar, ou estigmatizar alguém. Mas é o fato de se vigiar, de desenvolver em si, de ter o seu guarda de trânsito na consciência. Aquele que identifica e evita não apenas o grande ou danoso ato para um coletivo, mas também aquelas pequenas ações que, somadas ao longo do tempo, vão criando uma desintegração desse nosso tecido social. Bira. Acho que a ideia é essa mesmo. A gente ter cada vez mais forte esse sentimento de que a corrupção não nasce no topo da cadeia. Ela não nasce apenas na diretoria das empresas. Ela vem traduzindo todo um mecanismo, todo um elo. E eu alimento esse elo de corrupção quando transmito os pequenos atos de corrupção. Um exemplo clássico daquele sujeito que chega numa festa de aniversário e procura o garçom e dá um agrado para o garçom para que a mesa dele seja sempre mais bem servida do que a dos outros. Essa quebra das relações, essa quebra das igualdades, das relações sociais pequenas, ela se reproduz. Ela vai promovendo uma onda que chega nos grandes escândalos. Então nós não podemos pegar só o grande escândalo e dizer vamos acabar com a corrupção quando condenarmos os grandes escândalos. Precisam, são necessários, é preciso que seja debatido. Mas os pequenos problemas do dia a dia, eles são a alimentação desse grande problema. Como combater isso tudo, como superar isso tudo. Esse vai ser o assunto do terceiro bloco. Vamos encerrar esse nosso segundo bloco para continuarmos logo em seguida.